Em Evidência com Emílio Paganin O programa Evidência, a partir de agora, vai exibir para vocês uma série de entrevistas do velório do apresentador Gugu Liberato. O Gugu faleceu ano passado, em novembro de 2019, vítima de um acidente doméstico, seu corpo foi trazido para o Brasil, onde foi velado. Eu estive lá, na Assembleia Legislativa, em São Paulo, conversei com diversos artistas, amigos do Gugu Liberato, que prestaram sua última homenagem, conversaram comigo, deixaram uma palavra de carinho, de afeto, falaram sobre o apresentador. Então, a partir de agora, você confere. São diversas entrevistas que ainda não foram postadas, exclusivas. O programa Evidência, agora, como em novembro de 2020 vai fazer um ano, é nossa homenagem ao apresentador Gugu Liberato. A cantora Adriana Ribeiro, que era da Adriana e a Rapaziada, também esteve presente no velório e falou sobre o amigo Gugu Liberato. Pessoal, Adriana Ribeiro em Evidência com a gente. Conta pra gente como você conheceu o Gugu e esse momento tão difícil. Eu conheci o Gugu na televisão mesmo, no meu lançamento do meu primeiro disco. É, dentro da TV, sendo uma pessoa generosa no lançamento do meu primeiro disco, no lançamento do Adriana e a Rapaziada, ele fez parte da nossa vida. Gente, não tem como não doer, não sentir falta. Obrigada, Adriana Ribeiro, deixa uma mensagem pra toda a família do Gugu nesse momento tão difícil. Eu desejo que vocês encontrem a paz, o entendimento, a aceitação disso, que é algo que nos nossos corações é muito difícil de passar. Que Deus possa confortar o coração de vocês, que eu senti nisso. Deus abençoe. Obrigado. Deixa eu te fazer uma...